Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto, e este é o Alba News, que traz as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Folha de São Paulo, o Judiciário vai ter quase 4 bilhões de reais a mais para gastar em 2025. No estado de São Paulo, nomes ligados a Silveira e Haddad entram no páreo para chefiar a Vale. E no Jornal do Comércio de Pernambuco, países alertam para a possível escalada da guerra no Líbano. Destaque agora para as manchetes dos jornais em circulação na Bahia. A gente inicia sempre com o Jornal à Tarde, o Centenário à Tarde. Bahia colhe o melhor algodão do Brasil. No Jornal Correio, Bahia ainda registra uma morte por Covid-19 a cada dois dias. Na tribuna da Bahia, Rebeca Andrade, Brasil torcendo por ela hoje para se tornar a maior medalhista olímpica do país na história. É agora de manhã cedo, hein? Agora as notícias internacionais. Uma volta pelo mundo nesta segunda-feira, 5 de agosto. A gente inicia com o Jornal do Reino Unido, The Guardian. Crise no Oriente Médio. Resbola lança ataque de drones no norte de Israel, enquanto os conflitos na fronteira continuam. No espanhol, El País, a nossa ginasta brasileira Rebeca Andrade é destaque. Rebeca Andrade é a ginasta brasileira que empurra a rainha Simone Biles. Atleta de 25 anos, tem quatro medalhas, é filha de empregada doméstica e chegou à disciplina por acaso. No francês, Le Monde, vigília armamentista no Oriente Médio. O Irã e os seus aliados aumentaram as ameaças contra Israel após o assassinato seletivo que matou o chefe de gabinete político do Hamas em Teheran. Os Estados Unidos anunciaram que estão a reforçar a sua presença militar na região. E no norte-americano The Washington Post, Maduro perdeu eleição, mostram contagens coletadas pela oposição. Hora da previsão do tempo para esta segunda em Salvador e em outras cidades da Bahia. A gente vai para barreiras, falamos de algodão, né? A gente vai para barreiras no oeste baiano, que produz muito algodão. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 16, máxima de 35 graus. Em Belmonte, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva no decorrer do dia. Mínima de 20, máxima de 27 graus. Salvador terá uma segunda-feira de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e, claro, possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 28 graus. Você sabia que a TV Alba, TV Legislativa Baiana, está em 123 municípios da Bahia através do canal aberto digital? Pois é, acesse o site alba.tv.br e confira qual o canal aberto da TV Alba no seu município. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Bom dia, ótima semana, que ela seja cheia de oportunidades. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Até lá! E aí E aí